Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Tanto que minha alma se abateu Mas Tua mão contudo me escondeu Tua presença, oh Deus Quando eu sou, vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de Tu, minha alma se abateu Mas Tua mão contudo me escondeu Tua presença, oh Deus Deus, meu Deus Eu quero, meu Deus Minha escena de Ti A mão que dulce eu pôs Digo a minha alma Espera em Deus, pois ainda o voltarei Eu voltarei, eu só vou te lembrar Fica até aqui, como a pessoa tentou Fica até aqui, como a pessoa tentou Espera em Deus, pois ainda o voltarei Eu voltarei, eu só vou te lembrar Eu voltarei, eu só vou te lembrar Eu voltarei, eu voltarei Amém.